Fui testar alguns lançamentos de Dona Vult e confesso que deu ruim. Vamos ver. Então vamos lá que no vídeo de hoje a gente vai testar e resenhar algumas makes da Vult, novidades lançadas pela marca. Ao longo desses últimos meses eu esperei lançar algumas coisinhas para eu comprar tudo de uma vez só para resenhar para vocês. Então se você gosta de vídeo testando makes, deixe seu like, por favor, que é super importante aqui para o canal. Se inscreve aqui se você está chegando aqui agora. A gente tem muitos vídeos durante a semana aí. Dois vídeos grandes, dois shorts sempre, toda semana para vocês. E comenta aqui se você já testou alguma coisa da Vult que eu vou mostrar. Qual é o seu produto favorito da marca, se você gosta. Enfim, comenta aqui para eu saber, tá? Bora lá então. Eu vou começar testando e já para a gente já ver essa novidade aqui, que é o BB Serum da Vult. Ele é a minha cor, deixa eu ver aqui para vocês. Cor V100. Eu sempre me baseio nas minhas cores da base. A minha base mega, se eu não me engano, é na 120. Só que esse BB Cream aqui não tinha na cor 120. Então eu comprei a cor 100 porque a outra cor já era assim, a 150. E eu falei, nossa, vai ficar muito, muito escuro para mim. O valor dele, ele foi bem baratinho. Ele custou R$29,99. Ele tem 30 ml. Ele tem algumas funções ali. Ele é 10 em 1 de multibenefícios. Tem fator de proteção solar 60. Proteção UVA++ e UVB. Lembrando, gente, que esses fatores de proteção, tanto o FPS 60 como o proteção UVA e UVB, não substituem o uso de protetor solar. O protetor solar, ele não pode ser substituído por nenhum produto com fator de proteção solar. Porque o protetor solar precisa ser aplicado em uma quantidade bem grandona ali. E o tanto que a gente aplica desse aqui para fazer a nossa proteção solar não é suficiente, não é equivalente ao protetor solar. Além disso, ela hidrata a pele por até 48 horas, auxilia no controle do brilho, ajuda a uniformizar o tom da pele com teinia cinamida, cobertura natural. Então, vamos anotar aí. Cobertura natural e fala que já ajuda a hidratar a pele. Então, ela tem cobertura natural e é um acabamento mais glow. A gente já sabe disso. Vegano e cruelty free. E tem a tecnologia Real Color, que são cores que se adaptam a diversos tons de pele. Essa tecnologia Real Color da Vult, eu acho muito, muito legal porque a gente consegue usar a base e aí ela dá uma adaptada ali no tom da sua pele sem ficar tão esquisito, né? Ah, eu só comprei uma cor muito clara. Uma muito clara. Mas olha como ele é fluido. Mas não tem problema. Depois a gente corrige com o pó. Não tem problema, não. Olha como ela é bem fluida a textura, tá vendo? Super, super fluida. Eu tô com hidratante na pele e protetor solar que a gente tá gravando na luz do dia. Então, eu estou com esses dois produtinhos aí. Então, eu vou espalhar aqui. Vamos lá. Nossa, é muito branquinho pra mim. Nossa Senhora, vai ficar muito branco. Gente, eu tô sentindo que com a esponjinha ele tá absorvendo muito, muito do produto. Ele não tem cheiro. Não achei, pelo menos, que tem cheiro. Gente, mas ele quase... Ó, aqui o lado que eu apliquei o produto e aqui o lado sem aplicar o produto. Vocês percebem que ele é muito natural. Muito, muito leve. Parece que eu tô sem nada. E o que eu falo da tecnologia Real Color é que ele tava bem branco pro meu tom de pele, né? Não que ele não esteja branco. Ele tá mais claro pra mim. Só que ele já deu uma escurecida se adaptando ao meu tom de pele. Isso é muito, muito legal. Eu vou esperar secar um pouquinho mais pra ver o efeito dele. Ver como é que fica. Enquanto isso, eu vou aplicando aqui desse lado. Desse lado aqui, eu vou aplicar só com o pincel pra gente ver a questão da cobertura. A tecnologia Real Color, o que que acontece? É como se fosse uma oxidação natural daquele produto. Então, você aplica ele e ele vai secando e vai pegando ali um pouco mais da cor, né? Da sua cor aí, da sua pele. Mas também senti a mesma coisa, tá? Eu tô vindo com a espondinha só pra dar aquela sentada. Senti que também absorveu bastante produto. Às vezes, eu acho que espalhar com a mão nesses momentos é a melhor opção. Mas, gente, ela secou. Ele seca muito rápido. Não achei que ele deixe uma cobertura super hidratante. A cobertura dele é tão leve que ele não adere na pele. Olha aqui a região da minha boca. Tá vendo? Aqui no bigode. Ele não tá aderindo na minha pele. Olha aqui, eu aumentei a luz pra vocês verem. Olha aqui no meu queixo, tá vendo? Nossa, ele não adere. Não adere de jeito nenhum. Ele fica com uma cobertura, né, e tal. Ele se adapta ali ao tom da pele. Mas ele é tão fluido que se você aplicar tanto com o pincel como com a esponjinha, ele vai absorver muito produto. E você não vai conseguir ter uma cobertura. Além do que, eu já percebi que ele não seca. Você vai fazer o teste da transferência desse lado? Que eu esperei, hein? Esperei pra ver e tal. Vamos ver. O teste da transferência. Se eu jogar água aqui nessa pele, vai ficar uma coisa horrorosa. Ele transfere um pouquinho. Tá vendo? Mas ele quase também não transfere, porque não tem produto aqui. É como se não tivesse produto. Eu vou tentar criar uma segunda camada. Ver se ele adere um pouquinho melhor. Vamos ver. E dessa vez, eu vou espalhar ele com as mãos. Vamos ver. Como se fosse um protetor solar. Olha isso. Todo manchado. Todo manchado. Alguém já testou esse produto? E pode me falar se eu tô usando do jeito errado? Mas olha como ele tá todo manchado. Nossa, eu não gostei. E olha que eu amo a base mega, que é a base nova da Vult. Mas isso aqui não funcionou pra mim. Eu vou tirar toda essa make, passar uma base pra gente poder testar os outros produtos. Mas realmente não dá pra seguir o vídeo com essa... Com essa... Com esse BB Cream aqui, não. Não gostei mesmo. Tudo bem. É legal a cobertura leve, a proposta. Eu gosto, inclusive. Porque aí fica meio que um hidratante com cor. Mas, gente, ele seca muito rápido. E conforme ele vai secando, ele vai dando uma manchada, parece. Abrindo em alguns lugares. Ele não adere na pele. Pelo menos na minha pele não tá aderindo. E outra coisa. Ele seca. Ele não fica tão hidratante. Eu sinto a minha pele mais seca. E parece que ele até esfarela, sabe? Nossa, gente. O alívio de tirar aquela base. Aquele BB. Passei outra base. Passei, inclusive, a base mega, tá? Base mega da Vult. Um corretivo pra gente já ir pro próximo produto. Que é um produto que muita gente comenta, né? E tá comentando e tals. Que é esse pó compacto aqui. Ele custou R$ 74,90. São cinco opções de cores. A minha é a Claro, que é a número um. Ele tem ácido hialurônico, vitamina C. É vegano. Fator de proteção solar, 90. Efeito mate. Controla o brilho da pele. Tem ação antioxidante e antipoluição. Ó, ele vem com uma esponjinha pra vocês verem Que a minha tá suja já, inclusive. Porque eu uso ele pra retocar. É legal usar ele também, sabe? Quando depois que você sela a sua pele com um pó solto, né? Um pó translúcido e tudo mais. Ele pode ser usado por cima desse pó translúcido Pra devolver um pouco da cor. Eu vou usar a própria esponjinha. E depois do outro lado eu aplico com o pincel, tá? Com a esponjinha eu venho aplicando assim, ó. Aplica com batidinhas e depois você tira o excesso. Ele não é aquele pó que tira o blur, que te dá blur. Ele não é aquele pó que tira aquelas linhas. Ele não é esse tipo de pó. Ele é um pó mate. Então, assim, galerinha da pele seca Não gosta de pó mate? Não vai comprar, entendeu? Não é assim que funciona. Ele não é um pó fino. Ele é um pó que adiciona cor. Ó, o lado que eu apliquei o pó Vocês conseguem perceber que os meus poros estão ali Do mesmo jeito e tal. Ele adiciona cor. Então, ele adiciona também uma cobertura a mais. E o lado que eu não apliquei o pó. Tá vendo? Ele não tá selando a minha pele. Ou seja, se eu tacar água aqui na minha pele Ele vai escorrer. Ela vai escorrer. Ela não é um pó que é fixador de maquiagem. Mas posso falar uma coisa? Eu testei bastante esse pó. Eu sempre tô levando ele na bolsa. Ele virou meu pó de bolsa. Então, ele é um produto que eu gosto de usar. Eu tenho gostado de usar muito ele ao longo do dia. Principalmente se eu vou passar o dia inteiro fora. Como eu uso óculos. Vocês sabem que eu uso. Que dá pra ver bem. Que ele até marca. É legal pra dar uma retocada aqui. Se eu vou tirar uma foto. Ou se eu vou tirar o óculos. É legal pra dar uma retocada. Quando você já tá com muito excesso de brilho. Tem algumas... Alguns ativos ali muito legais. E muito interessantes. Então, eu gosto muito dele. Pra levar na bolsa. Deu super certo pra mim, tá? Bora agora testar o blush novo da Vult. Que é esse blushzinho aqui. Olha que bonitinho, gente. Olha que fofinha essa embalagem. R$ 25,99. São 3 gramas de produto, tá? É... 4 opções de cores. São 2 mais cintilantes e 2 mates. Essa aqui que eu peguei é a rosa perolado. E ele promete alta pigmentação, efeito natural. Textura veludada e construção de cor em camadas. Essa é a cor do blush. Eu acho que vocês se lembram de um blush que tem muito essa cor. Nós vamos comparar aqui, inclusive. Já vou trazer pra vocês a comparação. Aqui tá o swatch. Ó. Da Vult. Olha que lindo. Ele é muito bonito, né? Muito, muito bonito. E, gente. Vamos lá. Temos aqui o Nars. O orgasme da Nars. Que a gente vai botar lado a lado. É claro. Vou fazer essa comparação. E olha aqui, gente. Esse aqui é o da Vult. E esse aqui é o da Nars. O da Vult, ele parece ser um pouco mais pêssego, né? O da Nars até lembra um pouco mais rosa. Mas eles são muito parecidos, tá? De um lado eu vou aplicar o da Vult. E do outro lado eu aplico o da Nars. Pra vocês poderem ver a comparação e a diferença entre eles. Vamos lá. Eu vou aplicar desse lado aqui o da Vult. E, gente. Ele é bem naturalzinho mesmo. Constrói camadas ali. Então, ele não é um blush que vem muito pigmentado. Ele é um blush de construção mesmo ali. Ele é bem cintilante. Mas, apesar dele ser cintilante, ele não fica com aquele aspecto feio. Com aquele aspecto marcado, sabe? É um blush muito, muito bonito. Aqui é a primeira camada, pra vocês poderem ver. Tá vendo como ela já veio a cor? Mas aí eu vou acentuar com uma segunda camada. E ele esfuma muito bem, tá? Ele esfuma bem mesmo. Tem uma boa fixação ao longo do dia. Olha que bonito que ele fica. Ele é muito bonito. E a cintilância dele, ó. Vocês conseguem ver aqui? É uma cintilância bem bonita. É muito, muito parecido com a proposta... Proposta... Ele é muito parecido com a proposta do Danars, inclusive em cintilância. Bora lá que eu vou aplicar o Danars, ó. O Danars, ele também tem essa função de dar esse efeito mais naturalzinho. De você ir construindo as camadas. Ele também tem essa cintilância mais dourada, ó. A cintilância. Mas, gente, eles são muito parecidos. Lado aqui da Vult e o lado da Nars. Olha isso. Você não consegue falar que um é Vult e um é Nars. Não consegue. Se você me encontra na rua, você não consegue ver qual lado é Vult e qual lado é Nars. E, gente, eu achei o preço dele muito bom. Vinte e cinco e noventa e nove. Vem pouco produto. Três gramas, né? Mas é a mesma quantidade do blush, por exemplo, da Contei um grama. Que é mais caro, né? Então, eu achei o preço dele muito, muito bom. Muito bom mesmo. Que entregou muita qualidade. Eu gostei bastante. Já o iluminador, gente. São só duas cores. Essa é a minha reclamação, inclusive, sobre ele, tá? Trinta reais ele custa. Também possui longa duração. Então, toque aveludado. Essa cor que eu peguei foi a Champagne. Que é esse tom aqui, ó. E a outra cor é mais dourada. E, gente, por que que eu faço essa reclamaçãozinha? Porque eu acho que são tons muito bronzeados. Olha, é bem bonito, tá? Ele não é feio. Ele é bem bonito. Mas eu acho que são tons muito bronzeados. Eu gosto de usar iluminadores um pouco mais clarinhos, né? Pro meu tom de pele, que eu acho que combina mais. Mas ele é bem bonito. A cor aqui, ó. Tá vendo? Ele tem esse toque de brilho. Ele tem um brilho espelhado. Ele tem esse brilho espelhado. Esse toque aveludado, tá? Ele não tem partículas de glitter. Ele tem só um fundo de cor mesmo. Quando eu aplico, ele até que some quando eu esfumo bem. Tá vendo? Ele não fica tão escuro. Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado. Se você for um pouquinho mais branquinha do que eu, pode ser que você não goste do efeito, tá? Da cor dele, no caso. Mas olha que bonito, tá vendo? Ele tem um fundo de cor. Quando eu digo que eu queria que ele fosse um pouco mais claro, é porque como ele é mais escuro do que o meu tom de pele, só um pouquinho, ele acaba acentuando as texturas da minha pele. Mas assim, nada demais, né? Nada assim, ah, que horrível. Que coisa mais horrorosa. Não. Ele fica ok, ó. Olha. Mas ele tem um efeito espelhado muito bonito. Olha que bonito. E tem uma super pigmentação. Ele é bem pigmentado. Agora nós vamos finalizar com o último lançamento, que é o batom, gente. A Vult lançou alguns batons. Esse aqui é o Hidralips, na cor vinho rosado. Ele é um batom hidratante. Tem também a coleção de batons mate. São sete cores de cada um, tá? Sete cores mate, sete cores hidratantes. O preço dele é muito bom. R$ 21,90, tá? Um preço muito, muito bom mesmo. E ele tem uma textura cremosa e confortável, proporcionando alta pigmentação e conforto para os lábios. Acho que essa cor é bem bonita, hein? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Nossa, ela é bonita mesmo. Ó. Bem bonito. Vamos aplicar. E deslizou fácil, hein? Nossa, desliza muito fácil. Eu comprei essa cor porque eu não tenho nenhuma cor assim, parecida com isso. Gente, ele desliza muito fácil. A textura dele lembra a textura daquele batom da Intense Pop de Oboticário, que a gente já resenhou aqui, já testou. É bem parecido. E eu amei a cor. Eu amei a cor. É um vinho, um tom rosado, porém mais fechado. Ó, muito, muito bonito. Gostei muito da cor. Amei esse batom, amei. Compraria mais cores, com certeza. Enfim, gente. Testando o lançamento de Vult, realmente, acho que a única coisa que não rolou foi o BB Cream, infelizmente. Mas quero saber a opinião de vocês. Já testaram alguns desses lançamentos. Comenta aqui que eu quero saber. Não esquece de se inscrever no canal. E me seguir lá no Instagram. Me segue lá no Instagram, gente. Tá rolando... Vai rolar, né? Não sei se já tá rolando, se eu já tô viajando, né? Quando vocês estão vendo esse vídeo, mas acho que não. Vai rolar uma viagem. Vou postar tudo lá pra vocês no Instagram. Então, corre lá me seguir também, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!